A gente tem notícias de volta e o nosso assunto agora é mais um novo inquérito aberto pelo Ministério Público Estadual para apurar a existência de políticas públicas com relação à saúde mental e vulnerabilidade social de pessoas em situação de rua. Paulo Metlin está chegando, está ao vivo lá da nossa redação integrada e tem as informações para a gente. Fala, Metlin. Muito boa noite para você. Oi, Márcia. Segundo o Ministério Público aqui de Santa Catarina, a primeira medida que será feita é um chamamento de órgãos públicos, movimentos sociais e também a sociedade civil. Boa noite a você e boa noite a vocês também. E isso acontece, esse levantamento de algumas ações políticas públicas às pessoas em situação de rua por conta de alguns episódios. Episódios, inclusive, registrados aqui dentro do ND Notícias ao longo da nossa programação na ND também. Olha só, vou destacar alguns. O mais recente é o espancamento daquela mulher que ocorreu aqui no centro de Florianópolis, chamou atenção isso em todo o país. Tem também aquele caso do menino que foi esfaqueado no centro aqui de Florianópolis por uma pessoa em situação de rua. E também aquele caso de uma pessoa em situação de rua que foi vítima, foi espancada por um grupo de moradores em situação de rua também na capital do estado. A prefeitura está trabalhando nesse assunto e como já antecipou a coluna de hoje do Bom Dia do Jornal ND, está o seguinte, o centro de permanência dia que já tem data para começar a funcionar. A previsão é que seja ativado após o período de carnaval, já que os desfiles acabam ocupando aquele espaço durante todo esse período. É claro que por aqui a gente volta atualizando qualquer novidade em relação às políticas públicas e qualquer caso envolvendo também pessoas em situação de rua. Márcia. Valeu, Métoli. Obrigada pelas suas informações.